Agora é o bairro do Coroadinho que vai receber uma unidade de segurança comunitária. A presença constante da polícia no bairro deve ajudar a reduzir o índice de criminalidade na região. A previsão é que a USC comece a funcionar ainda neste ano. O documento foi assinado em uma solenidade na presença dos moradores do bairro Coroadinho. A obra está orçada em R$ 1.240.980 e faz parte do plano de ações desenvolvido pelo governo do estado. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o objetivo é diminuir a criminalidade em 90% na região. A unidade de segurança pública vai ser administrada pela polícia militar. Acreditamos que teremos o mesmo sucesso aqui e é a realidade. É uma polícia de proximidade, onde não vai ficar retida apenas a questão do policiamento em si preventivo ou repressivo, mas sim também com projetos junto aos jovens, vários cursos profissionalizantes. Ou seja, é um projeto maravilhoso que a gente espera todo sucesso e a tranquilidade para a população. Além do Coroadinho, a ideia é construir outras 13 USC's na capital e interior, com recursos do empréstimo adquirido pelo governo do estado junto ao BNDES. Segundo a delegada-geral, na região da Divinéia, onde funciona há seis meses a primeira USC no Maranhão, já houve uma redução de 70% da criminalidade. Toda a cidade vai receber USC's. E os resultados na Vila Luizão têm sido muito importantes, não só com a redução da criminalidade, mas também com a possibilidade de uma investigação que tem auxiliado a polícia civil. O prazo de conclusão é de 60 dias. O prédio vai ser construído na Avenida José Sarney, no Coroadinho.